Música De manhã cedo o lugar tudo enfeitado Nós ficávamos do lado Pra esperar uns cobrador Depois passava pela frente do palanque Afincado ao pé do tanque Que chamava Bebedor Naquele dia minha velha foi comprada Numa leva separada De um senhor mocinho ainda Minha velhinha era a flor dos cativeiros Foi em tema de terreiro Na família dos caminhos No mesmo dia que levaram minha preta Me botaram nas grita Que é pra morte eu não fugi Fernande então O preto velho a percurou Ficou velho como tom Mas como é grande esse Brasil Música E quando veio Das ateras Alforria Percurei Mais quinze dias Mas a tristeza Me fartou Só peço Só peço agora Que me leve Assim a Isabel Quero ver Se tá no céu Minha velha Meu amor Meu amor Meu amor Música 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 Música